eu acho que primeiro que astrologia por mais que seja milenar ela é muito contemporânea porque é mesmo que astrologia de meme aquela que seja assim super clichê estereotipada aí você é Hades então você impaciente essas coisas mesmo assim ela traz uma noção meio complexa da personalidade porque o ascendente é a lua é a Vênus é o sol tipo as pessoas vão e esses últimos anos as pessoas aprenderam isso né antes se sabia muito signo solar e eu acho que a grande descoberta do público foi que não tem só o sol tem ascendente lua também e daí depois os outros planetas e tal porque acho que as pessoas antes achavam que era só o signo solar o grande público né vamos só para quem está escutando explica para gente o sol a lua e a a ascendente eu posso fazer um esquemático um esqueminha aqui da astrologia da linguagem astrologia amo porque a gente a astrologia é matemática sim é uma equação que é um é uma linguagem muito que tenta ser objetiva por mais que não seja totalmente subjetiva mas é uma contradição mas é assim planetas na astrologia é falam de ações são os corpos que se movimentam os os as luzes no céu que se movem através da dos signos da faixa zodiacal e esses planetas falam de ações vão falar de narrativas do que acontece são atores digamos assim se fosse um teatro se estivesse vendo uma peça o signos é o jeitinho que eles que eles se comportam que eles performam é um jeito mais sério um jeito mais cauteloso um jeito mais impulsivo mais jogado mais desapegado enfim e as casas é o digamos um setor da vida trazido aqui para terra de onde isso se acontece acontece então a gente combina essas coisas eu nem lembro que você me perguntou do sol da lua e do sol e da lua do ascendente e é então eu acho que a gente aprendeu a gente se alfabetizou em astrologia assim num público bem geral nesses últimos anos de aprender que é isso assim é uma combinação de planeta com o signo com a casa e aí eu só bom o sol eu sigo é tipo é o seu signo que assim você nasceu né no mês e no dia que você nasceu sim é o sol ele essa astrologia solar que a gente conhece ela ficou muito popular no início do século passado tá é com aqueles manuais de astrologia e como era uma coisa uma coisa massiva a astrologia tá muito ligada à cultura massiva de massificação então tomou uma aguinha aí toma nossa canequinha então fofinha amei essa caneca eu te mandar uma aí tudo eu quero é então e o sol ficou muito popular porque era fácil de saber né basta você saber o dia que você nasceu literalmente então é por isso que ficou mais popular e na época só tinha tinha que tinha aquele espaço limitado do livro físico e quando chegou a internet a massificação foi para um outro nível isso é só astrologia mas acho que a astrologia ela é uma boa é um bom exemplo de como a linguagem a comunicação foi fluindo sem por cento e e quando a astrologia encontrou internet foi tipo assim agora você tem muitos manuais de astrologia muitos almanacs você pode saber muitas coisas então as pessoas foram sabendo e tudo mais e além disso é um jeito de tipo se conhecer aí como você é me conta de você plus o momento de crise que a gente tá vivendo de crise cultural de crise climática de ansiedade sobre o futuro a questão do futuro hoje em dia tipo assim não existe mais futuro exato o futuro da medo não tem muita esperança então essas ferramentas que espiritualizam e que dão sentido e que ajudam a gente a entender nossa vida interior já que todo fora tá fora do nosso tudo que é fora tá fora do exato pelo menos a gente fica caótico a gente tem que se segurar na gente exatamente e astrologia ajudou nisso o sono o voce o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma